Oi gente, bora pessoal, ó Minha pizza Eu não sei falar o nome, minha né Fala o nome? Minha coca Ó Ai gente, por exemplo, pizza eu como de mão também, né Nossa, que monte de gente come, né Corta a pizza de vaca E aquele gato que paga Mas não é só pizza e pizza 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 Eu vou comer aqui, beijar um pouquinho Vou comer Hum Gente Minhas preciosas aí, coleção do canal O Marcos Abriu o canal, né Aí Eu vou deixar o link do canal dele Neste instante, bota Na descrição Desse vídeo aqui pra vocês irem lá, tá bom? Já está na comunidade Vou deixar também na descrição Na descrição E fixar nos comentários, tá? Vocês aí fãs do Marcos E quem não é fãs também Vão lá, se inscreva Ó O que é que dá, amor? Ó Ó Hum Ó Delícia pura Essa pizza aqui ele quer mesmo? Eu esqueci o nome É xerda? Oi Hum, xerda O rapazão não gosta muito dessa pizza aqui Né? Mas Dessa pizzaria Agora eu gosto Ele fala que a massa é fina Eu tô raspando aqui o restinho do Onde fica grudadinho aqui Só que eu gosto, gente Eu odeio aquela pizza grossa Eu não gosto de comer massa Só massa Muito mais ela fininha Mas eu gosto Hum 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 Beijo É um vídeo bem rapidinho, gente. Tchau, tchau.